E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSlogar, deixa se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC Stories, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas, pora, 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 pora. E aí pessoal, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sim, tipo mata vacilão, tá ligado, você tá na minha mão, sim, tá ligado, é São Paulo, e agora é uma bifurcação, sabe por que? Eu acabo com vocês na improvisação, podia ser o mata leão, eu sou tesoura, eu sou o mata sanção. Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fila, eu enxergo dos dois lados, eu sou o abraça da Lila, agora cê entende, porque eu sou MC, seriedade, atitude é a chave, o leão que se foi, não precisa rugir. Nunca precisei rugir, preciso da ajuda de Deus, eu que sou sanção, meu cabelo, eu mostrei o meu, sabe por que que eu gosto que minha rima agora toca o seu universo? Porque sanção tem forçado o seu cabelo, eu tenho força dos versos. Realmente o sanção deve ser você, porque eu me sinto mais forte vendo o cabelo crescer, e é por isso que agora eu mato o prado, vamos ter toda a finalização, é isso o pronto já finalizado. Então manda ou mata leão, manda ou mata na sua casa, eu fui matar o prado e o leão, se ele tinha era o Mufasa, por isso que eu entrei no campo, joguei e vou ralando. Quer matar o Barreto, primeiro fala com o Aslan. De novo, essa sua ideia ruim eu já confiso, sobre pai e filho, vai cant, que eu troco o disco, você também bateu, eu sou massa, legal demais. Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais. Será que eu, eu vim aqui para bater, por isso eu venho para amassar você, eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho, todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho. Entende? É tão diferente, eu faço assim, como um padeiro, hoje cê falece, puta bem, é igual um doce, faço improvisação, eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não. Você é a minha carreira, finalista da BDA com 13 anos, a minha cidade é quem eu tô representando, parei, voltei e ainda te matei, você é só um obstáculo que eu já o capacei. Treze anos, só que antes eu já matei treze manos, você brinca na revolta, cê tinha medo, o seu pesadelo tá de volta. Sou sagaz, eu já te falei que cê não me assusta mais, cê mato treze manos, eu arrimo aqui afora, hoje eu te mato, faz o L agora. Do improvisado, eu faço L, que mato no pitch do aluado, oi, sou verdadeiro, o pitch é do aluado, mas cê não é meu parceiro. Papo é do improvisado, L de aluado, aluado é com A, eu vou fazendo o B, cê é analfa, cê ainda quer CMC. Não entendi, que legal não sim, agora meu mano eu vou te destruir. Eu sou analfabeto, eu sou consciente, analfabeto é o presidente porque eu não posso ser o MC. Mas eu faço free, porque cê é ruim, por isso não é MC. Eu matei o que lua no beat do aluado, a lua tá cheia e eu matando MC. Cê fica no clave, agora sim, pode ir matando com minhas frases, conta as minhas frases. Cê matou o que lua, mas cê não parto nessas fases. Vou continuar parando, mesmo amando hip hop, aprendi com uma queen, preciso de um pitch stop. Por isso eu vou mudar, você vai perceber que eu nasci pra vencer. A Copa Pistó é pra você, você quer taças vazias, eu quero corpos cheios. Por isso nas esquinas, já vi uns corpos feios, mas tô mudando tudo com a minha ferinjeria. Meu brinques parece um barraco, brinca tudo cheia. Enquanto o meu tá parado, eu vi corpos bonitos com velório estragado. Você tô de trezentos, vão na competição, se separar cê morre, seu paro morre um irmão. Entenda a diferença de mim para você, eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer. Eu sei que cê não liga pra quem morre, pra quem mata. Mas chute no seu peito que essa porra é esparta. Essa porra é esparta, olha que forte. Essa porra aqui não é esparta, é batalha da noite. MC, cê pode parar, eu me proponho. Quem foi que ensinou que folia é maior de seu sonho? Não, você não pode parar na briga. Continue lutando, continue na liga. O vaso que ganhou 20, o cara me inspira. E que no que folia é o que enche minha barriga. MC, pare, respire. Hoje você tem que guardar arma. Não atire, perceba que a verdade é no inclua. Você é maior que a liga, é CMS, não é bola, esquina suja. E eu concordo com você, mas que a gente não para e cê sabe por quê. Porque a gente é preto e veio de favela. Se nós parar na pista, o mundo atropela. O mundo atropela, só vem atropelar. Porque eu tô disposto a me ressuscitar. É que eu e Basque, na noite eles mandam o flow. Mas no começo do ano, fala, quem que dominou? Eu, você, Barreto, Buri, Big Mike, JP, George Mark e os pretos pra aparecer. Eu gosto de renascer, mas eu cansei de morrer. Fale, fale, fale. Não, não, não. Hoje vai ser diferente. FL, então vou um pouco bem do peito. Cê tá entendendo? Tio, não adianta que FL já chegou com o jogo bem diferente. Foca na bola de ouro, pai. É por isso que você já se apanha. O Neymar sabe como é, chega lá. Mas o SR7 é quem ganha. Então fala muito. Você sabe muito do formato. Sabe que eu ataco. Sabe que eu não sou fraco. Olha eu na bufila, pai. Você sabe que no final do round tá desmaiado. Você mesmo falou que eu tô voltando. Mas você mesmo se ataca. FL já te mata. Sabe que filho de Oxum não consenta com prata. Cê entendeu, cara? FL, determinado. Eu tô mostrando quem é mais preparado. Cê entendeu? Que quem é mais preparado? Quem tava em casa descansando parado. Cê entendeu, pai? Não adianta tá em todas as batalhas. Não adianta mandar o plim-plim. Não adianta tá todo dia da semana. Se quando chegar ligando aí também ganha de mim. O que você tinha disse? Isso só prova que você não me ganha. Enquanto eu tô bicho. É por isso que agora eu te mostro. Que é tipo o jogo do bicho. Ou seja, pra Siena ter um almoço. Vai ser só na hora que eu tiro o cochilo. Que eu tiro o cochilo. Então agora cochila. Ele tá achando que é o rei da selva. Mas na minha frente virou chinchila. Cê virou chinchila. Tá mentindo, é mentira. Cê tá com dor na cota, caralho. Olha o peso da sua mochila. Gol, 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 gol. É o peso da minha mochila que ele quer falar. Por isso, mano, você falou merda. Ou seja, é sempre até o último soldado. Mas você me entende de guerra. É por isso que agora o Savin com certeza vai morrer sozinho. Meus amigos podem morrer aqui na terra. Mas eles vão viver em mim. Ele não é um rima. Calma, eu vou falar. Agora tá gritando no meu ouvido. A gente tá querendo apelar. Eu sou o primeiro desafiado. Como homem tendo. Vai se fuder. O primeiro a sair. Ou seja, entendo. O primeiro a matar e o último a morrer. O primeiro a matar e o último a morrer. Sem bondade eu rio por nós. Se eu tô gritando eu tenho direito. Até porque, irmão, eu também nasci com voz. Sim, eu tô gritando quando eu mando a rima. Sempre eu tô gritando em cima do palco. Porque da onde eu vim a gente tem que gritar. Porque eu já passei da voz e a gente sempre apanha calado. Isso é meu pão e calado. Mas é melhor você apanhar gritando. Vou apanhar do mesmo jeito, aliado. Eu não sei por que que você tá gritando. Tá parecendo o ar cadela com dengue. Essa é sua mochila. Eu sou o professor Kunamata. A pele é baixo, né? Mas deixa eu demais. Você tá falando que o professor Kunamata me desluba. Esse professor entendeu porra nenhuma. É por isso que agora eu te mostro meu mano. Como você, maldade, o gás, é moriundo. Você esqueceu das contradições da vida. Ou seja, você paga de professor Yoshi. Você tá aprendendo com aluno. É, eu tô aprendendo com aluno. Com aluno, eu aprendi minhas dores. Porque às vezes você sabe o ditado. Que às vezes o aluno é o melhor professor. E é por isso que eu aprendi. Em cada sua, em cada beat. Se diz a ta sua que eu levei. Eu aprendi a espantar o grafite. 3, 2, 1. Eu aprendi a espantar o grafite. Você sabe bem, meu mano, que hoje sim para no chão. Hoje sim para no chão. É, eu sou o campeão. Só que você tá punido, irmão. Que hoje sim para na contramão. Manda visão pra Deus que seja por resto. A última oração. Última oração. Eu tô ouvindo o motivo. Amém. Eu falo amém. Esses dois não são ninguém. Eu sou humano, infinito. Rápido, alope, do lado, do lado. Dizem sabe que eu vou passar mais recém. Ele atirou, reencarreguei Com pom pom, tem quem? Com pom pom, tem quem? Com pom pom, tem bom, tem bom Ele foi que fez um tanque de flow Só que eu achei na verdade, meu mano Você sabe que eu disse não e não vou É, quando eu fiz aqui milhares de pessoas Sabe que eu tô gritando low Só que eu tô gritando low Só que você sabe que eu tô mais duro no fim de flow, ok Ok, sabe mano que eu já te ensinei Falei sobre milhares e mei Parabares e rimam pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado Na frente de mil pessoas? Homem, Homem, Homem Homem, 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 viva, 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 viva Dizem que eu tô humilhado Na frente de vocês E daí eu fui humilhado Na frente de um bilhão Eu fui brincar de falar que na minha vez Eu não fui humilhado Só que já fui amassado Eu sou humilhado Na frente de vários Eu vou ser exaltado Eu tô no limite que eu passi em fim Obrigado meu Deus Por hoje eu tô aqui, eu esperei, tá suave, e sim agora que é uma laje Vai a última oração e eu dou o primeiro milagre Olha o que que está no céu, bate esse cara pra longe, pois ele não cumpre o papel Ele falou que 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 eu mando, eu vou além Só falta eu falar, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem for, quem for, quem for, quem for, quem for, cê sabe que cê vai entender Esse rapaz você tá ligado, camarada, esse rapaz tá ligado, que eu tô na decisão Na verdade é, bom, bom, vai perder para o filho do Zuzão Vai, 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 eu faço também Aí não pergunte, eu faço logo, eu falo aqui, eu faço mal, eu falo aqui Ele é o inútil, eu faço assim, eu sou o novo filho do Kante E eu sou o nosso love, tá ligado, mano, essa é o Zuzane Essa ligação não é não, mano, essa aqui é a qualidade Eu encontrei do estilo norte, mas cê aprendeu o que é beat flow de verdade? Aaaaaaah Aaaaaaah A gente tá na casa, mas irmãos estão também É diferente, mano, a linha é treino e entre rima bem e não Rima tão bem desse jeito, mas eu garanto que entre maus e bons Eu mantenho respeito entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado, ver o irmão que faz o que eu faço e ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano, que eu fiz de adapaque, cara de inimigos Mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se tem, é, qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rimar mal ou bem, mas minha lírica é mereça Tem que compensar pra ir se tô bem, eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bairro, mas eu sei que eu vou além E o mundo esportes vai, pode ser um pato nézima Se a forma legal, nem bom, nem ruim, minha rima é fenomenal Tipo Ronaldo e eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno, era um joelho Caíram, por isso agora você se engana Quantos Kurt Cobain não morreu antes de chegar no nirvana? Antes de chegar, antes de chegar no nirvana Aproveito meu final antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando, eu mostrei inteligência Só o Ronaldo, cabelo zoado, hoje virou tendência Pode ser, com a prepotência que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência, por isso hoje em dia Te falo irmão, que eu sou guri, eu sou gaúcho Qual dos dois quer um... Qual dos dois quer um irmão? Cê não terminou, eu termino Cê fez a terminação, eu sou homem, eu sou menino Eu não sei, mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo reves que se assinam a dúvida e ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo mano, que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço legado, menino de madeira Sou feito pelo mesmo material do objeto que fui crucificado Bate palma, bate palma, vai Sustentado, meu reino na coroa Se eu perder ela, eu não perdo meu trono Eu não bebi a caneca, só o café Pra poder perder as noites de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço, eu não paguei de graça Fiquei água estrenando minha poesia Eu me tinto no meu quarto, mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça Por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do palco Porque embaixo do palco eu sei que não existe Bicho papão ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama Que eu me transformei com a favorinha Eu sou bem de papá coelhinha Mas isso é um trabalho de formiga Então eu me sinto antes Porque eu decidi deixar de superar o papão Pensava em minha rima Entendeu? Essa é que eu pararam Sobre bicho papão, bicho papão Até do lixo nasce flor Pois as minhas feridas, os lixos estarão Você falou me amando de você para de ser um operário Quando começou a viragem a dor Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Polita documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só a minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho um trampo Mas eu trabalho com rap E sou mais comprometido Do que os meus amigos E tenho um emprego Ou seja Quando eu faço um filme é pra ser ver É desse jeito, mano, pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho? É meu olho Quando assusta o TNT Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua gente é livre E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste? E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio patrão O patrão mais chato que existe Ele lembra O moleque que trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu beijo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo Ajuda com traio Só como web facada Traio como beijo Com certeza Esse beijo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o reino Sei de quem será o Zé do Zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Matando argumentos Matando os oponentes Que acham que eu sou divertimento Eu não sou divertimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar um oponente Independente do fim Olha pra essas paredes Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Eu estou em condução Em todo vídeo Em toda mente Você pode pensar ontem Amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre voltar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mike Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre esteve aqui Até chegar o bichador Pra latinha E bicha Agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro, todo címido Que improvisa Volte-se, hype É uma cabra Eu não preciso de hype Deixa essa porra Pra quem precisa Deixa pra quem precisa Eu entendo Faço minha parte Não quero hype Eu só faço a arte Por isso que o freestyle Se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra Hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou um sacrifício Vou me sacrificar Que é pra ser Jesus abençoar esse lugar Mas é um donçal No cristianismo Até onde você Não faz um sacrifício animal Por isso, irmão Esse que é o trilho E tá longe de fazer sacrifício Com o próprio filho Com o próprio filho? Eis a questão Não faz um sacrifício não Então pergunta pra Abraão Quando tá com a paga Ela não lutei por dar de medo Mas hoje o grafite Volta pro Velho Testamento Voltei pro Velho Testamento Então entende Então não rezava Se hoje for olho por olho E dente por dente Essa é a simulação Já canote É sem corte Contra a tua É sem perdão É sem perdão Porque eu sou pedão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é bandela Você tá vendo só Que é dente por dente E por seu azar Eu vim armado até os pentes Aonde existe os peixes abissal Então onde eu vou levar o cano dos dois De voltar ao manguezal O seu QKR era o monstro Que ele não é da capital Então onde vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle Ok Por isso que eu quando eu pego o microfone Eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile Por isso que você tá apanhando Não tá entendendo o que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Pekong Então você tá ligado É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando De gula sem pão na mesa Eu chamo de exposição Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É da baixada Nível tão baixo Nossa tão alta Essa rima triste O que você chama de gula sem pão na mesa Eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa farta Eu chamo de superação Tá entendendo O seu peixe abissão Cê vai virar o moço Bem-vindo o FP Capital Onde o pescador Bota peixe no pão Bota peixe no bolso Mas você não foi inteligente Tem peixes no meu bolso E tem crenhas na minha frente Caralho Bate e bota Cala a boca e deixa eu arrimar Eu sei que estudar dinheiro Bate e volta Não precisa explicar pra ninguém Porque hoje eu te mato tanto Que tu só volta semana que vem Uai Mas eu bato toda semana Não tô entendendo Porque não é inteligente Mas só tem piranhas Aqui em cima desse colpo Tem um tuto e um traíra Que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora Eu vou te bater E essa rima Você vai ter que engolir É o velho ditado Quem nasceu Cacebã no cu Nunca vai rimar Igual o fã do curi Mas agora que eu te falo na moral O mano cu veio antes do mano cu E antes do mano cu Só veio o mano brau Ei Então tá ligado Esse é o papo É por isso que a vida é louca Você me respeita Que eu tenho caminhada Se você não conhece Carra boca fecha a boca Mas sua rima é uma piada Você rimando é uma presepada Sem falar que você tá rimando com a piranha O mic na minha mão vira um peixe espada E agora eu te mato Fiquei autônomo em microfone Sem os ideias da bachada Você não arruma nada Você só rima com o tubarão no fone Tá suave Eu tenho esforço Eu não tenho talento Eu trato argumento Esse cara o round inteiro Falou só de armamento Depois disse que não era bandido Se contradiz E sua boca se cala Por isso que eu vi com o colete A prova da sua falsa fala Então calma pera Eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara Botar na mala Dopado e jogar na vala Então presta atenção Que agora eu faço improvisada Então bota o capacete Não adianta Que é só granada Eu tô de uma forma empírica Tenho armamento Pois a minha mente é lírica Calma lá que não se esqueça Colete de falsa Fala a verdade E atinge a sua cabeça Então amigo Aqui eu não preciso disso Não falei de armamento Falei do improviso Falei que ia matar Ele levou a mão Quando leva o atalho Leva para o pessoal Leva para o pessoal Sinceramente agora Eu mato esse animal Falou de lírico Somente tá em regime Rei do ano Lírico é o Choice E ele tá no meu time Ele tá no meu time Agora eu vou matar Se ele tá no seu time Chama ele pra rimar Então chama o Choice Pra ver se você tem like Chama o Super Hip Hop Não o Super Hip Heise Como? Eu sou o mesmo seguido Por isso que agora Você vai ficar fudido Não sou o Super Hop Vai pra puta que pariu Sou reconhecido Porque ganhou as cinco maiores do Brasil Parabéns Ela vem Caminho da cadeirada Caminho da cadeirada Logo na minha casa Eu tô reconhecido Também seu animal Então fala comigo Quando for pro nacional Rimas e... Calma Eu vou não Vou rimar mesmo Ganhar o nacional Igual doce Não queria mesmo Mas pena Nacional e não ganhar É igual voltar pra esse Se fosse pra dar certo Dava da primeira vez É Se acostuma Então é virgem Na vida inteira Porque deu certo Vez nenhuma Aí amigo Agora você se fudeu Mas nem vocês São merda O time do Coliseu Pra te quebrar é facinho Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo Contra você eu não amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Você tem que entender que rimando Você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul Quer ganhar faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples mano Simplesmente eu tô fazendo o meu nome Nesse ano mano Eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão Agora eu quero que parceiro Cê tome bem lá no meio do sorifício Eu não sou snipe É porque eu tô de longe Que é mais fácil De longe meu parceiro Sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade Você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É sniper que me mata Primeiro passo Prende a respiração Sabe por que que eu vou te matar E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é um sniper Tem que prender a sua respiração Mas se é contra o barretto Respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul É o magrão Caramelo Eu sou da alcateia Pega a visão parceira Usa a mente pra matar Sem a respiração Faço a apneia Nessa aí Se você não entende Tá de boa pai Porque abaixo de 10 Eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés Só seus ossos Mano sobre nós Nada mais Isso é só meus sócios Que vai morrer na reta Contra o barretto Arrima-se na arquiteta Você tá falando Que você tá na alcateia O barretto é o alfa da porra Você sou um beta Você é um otário Sabe por que rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra mano Eu sou um beta Você é um peixe no aquário Pra mim você é idiota Não passa de um boroca Mano eu sou o alfa da favela Se eu fosse um beta Mano tava dando bota E mesmo assim você vem à volta Fica tranquilo Porque você é bico No final das contas Eu chego junto e identifico Vim pra te amassar Porque a rima é minha vida Fraco pra carai Vai beta tomando pica Eu não era Raul Fraco pra carai Cadê seu conceito Cadê seu respeito Antes você era um sniper Agora eu sou o bico Bico do fuzil Que tá tirando no seu peito Máximo respeito Zona Sul Isso é da hora Sei que você improvisa Só que o barretto Ele não é Itacoa Ele não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Perde o pormenor da divisa Se você não sabe onde você mora Tá perdido Então fica bem ciente Que eu vim pra te avisar Que você não manja Não adianta nada Ter fuzil ou apontar o bico Se a ponta desse bico For laranja Pagação demais Sem ter munição Você é vacilão Achou que era bom Na linha de frente Morreu com o fuzil na mão Melhor Talvez eu seja o barretto O moleque do medo Verdade vai na sua cara Por isso que eu quero Uma comida na minha mesa Eu quero a profundeza Que acenda as rimas rasas E quando eu vejo na minha volta Eu só vejo o cara Mas eu sou o mole Porque a selva é o que me salva Entendeu? Eu preciso concentrar Preciso me centrar Pra poder trazer uma rima boa Eu preciso concentrar E poder centrar Pra fazer o coração queimar A terra da garoa Por isso que é melhor você não ousar Uou No meu game é melhor não pausar Uou Eu me sinto até o DiCaprio Por fim do regresso Eu encontrei o meu Oscar Uou Eu não sei se você entendeu Mesmo regredito Mesmo caindo Mesmo chorando Hoje não choro Mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando E tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar No seu terceiro olho Que tá bem na sua testa E a coluna PBL Tuação de pé Eu vou na fé Camilhão É Eu falei da França Porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei você ganhar a vaga Eu tô formado Você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro Nós aí infelizmente Pô, quem é de fora É sempre tirado de burro Não tem problema Você acha que você é o cara E que é isso tudo Você não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei Nós só precisava É do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou Uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo Eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra Eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo Mano eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Você vai fazer isso comigo Parceiro eu tô vendo Você não é isso tudo Então calma Você não terminou nem o ensino médio Só as rimas dá tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô é montando um império Você pode montar um império O seu império é dinheiro Eu tá com fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que? Que eu faço assim Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda-se Eu ensino o médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabia o que era Chegar sempre no drill E mandar essas punch Nós tá fazendo o que pode O fundamental na rua Mano é se respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se você não tiver ele vai te cobrar Se ele tiver ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Você quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que eu tô na galera? Não impere isso Não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Você fora de série ou a série Você repetiu Não leva mal meu parceiro Eu acho que o tempo passou E cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver isso tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Não repete classe Nem repete rima Nunca que repetir uma rima Na minha vida Por isso parceiro Que se pra repetir Vara série em seguida Porque tava perdendo Umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito mano Com certeza a série Mas nunca as palavras É isso rapaziada Foi exatamente 30 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você De verdade Pelo apoio Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então todos os vídeos Serão de reação Reagindo a várias batalhas aqui Tamo junto É nóis Eu sou o Logar Dek Falou Tchau